O agronegócio liderou as exportações no Rio Grande do Sul no primeiro semestre. Em maio, o setor foi responsável por 75% de todas as vendas do estado para fora do país. O complexo soja esteve à frente das negociações. A produção da oleaginosa também superou a estimativa inicial e atingiu cerca de 16 milhões de toneladas na última safra. A soja foi uma safra boa, tivemos uma normalidade no clima, os preços também foram bons, o mercado internacional teve uma alta em função da estabilidade política no Brasil. Então, tínhamos uma cotação do dólar alta, o bucho também acima de 10 dólares, então a soja foi excelente, produção boa e preço bom. No estado, milho sofreu com as intempéries climáticas e redução de área plantada, mas quem continuou investindo na cultura obteve maior liquidez na comercialização. Milho inicialmente tínhamos um prejuízo com a jada, nós perdemos assim mais de 80% das lavouras com a jada dia 26 de setembro. Então, quem conseguiu plantar de novo ou quem plantou no tarde pegou preços excelentes, acima de 50 reais as sacas. 2016 foi marcado pelo alto preço pago pela soja e pelo milho. A soja alcançou picos de 93 reais aqui no interior do Rio Grande do Sul. Já o milho aumentou quase 50% do valor praticado atualmente. Com baixos estoques, houve reajuste no abastecimento no primeiro semestre e o milho alcançou cotações recordes, chegando a 60 reais a saca em média no sul do país. A situação foi normalizada após a colheita da safrinha no segundo semestre. Nós tivemos algumas dificuldades de abastecimento pontuais, que é onde o preço explodiu no milho, justamente porque nós não tínhamos ainda a definição da safrinha. Isso foi lá por volta do mês de julho, agosto, por ali. Daí, depois que se definiu a safrinha no Paraná, praticamente os preços voltaram aos patamares que nós temos hoje, que é em torno de 32 a 35 reais, dependendo da praça. Para a soja, o ano também foi agitado. A combinação de Chicago e o dólar valorizado, aliado à menor oferta, elevou os preços da oleaginosa. No mês de janeiro, nós tivemos o bucho em torno de 8,70, o dólar 4,05. E de lá para cá, até o mês de abril, de janeiro ao mês de abril, nós tivemos uma elevação nos preços, justamente por conta, principalmente, do dólar. Do mês de abril até o mês de julho, por ali, houve outros eventos que fizeram com que os preços oscilassem. Por exemplo, essa questão política interna aqui no Brasil, isso fez com que o dólar tivesse uma retração. No mês de abril, nós tivemos, por exemplo, o dólar em torno de 3,50, enquanto que janeiro era 4,00, 4,05. E ele veio a 3,28 em julho. Então, essa questão política interferiu muito nas cotações dos preços aí. Nas cotações do bucho, o que permeou essas oscilações foram o desenvolvimento, a incerteza do desenvolvimento da lavoura dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos aumentou a área de soja, diminuiu um pouquinho a área de milho, mas, naquele momento, tinha-se uma expectativa, talvez, de frustração em função do clima americano. Então, por isso, as cotações em Chicago subiram significativamente e foram até 11,70. E aí, nós tivemos essas cotações em torno de 92, 93 reais. A venda de boa parte da produção a níveis de preços interessantes, aliadas a uma demanda de exportação aquecida, trouxe boas oportunidades para os produtores ao longo de 2016.